Fala galera, tudo bem? Aqui está o meu Edmonds, eu trouxe aqui o meu vídeo de Youtube, gente é o segredo de novo vídeo de hoje, eu trouxe aqui o meu vídeo de Youtube, eu vou ouvir, ou, epa, 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 ai, desculpa gente, então, vamos ver Five Nights at Freddy 3, morra no cu, então, Então, se inscreve no canal, deixe seu like e deixe suas notificações para eu fazer mais vídeos, é por causa que eu demoro um pouquinho, é muito pouco, muito pouco, muito pouco, então, então, 3, 2, 1, vamos lá Vira o fone aqui Vira o fone aqui Vira a caraca Que não acontece é esse? Está destruindo o fone aqui Vira o fone aqui Vira Ele é um outro mundo Minha força é esse, gente Tá bom, anitica aí Foz Ei, destruiu a porta Não Não Eu quero te desmontar Quero que mora no colô Peraí, a porta dele foi destruindo Não Eu quero te desmontar E que desejo estar no Eu tô doendo pra matar os amigatrônicos Bem, antes eu não vi o prédio e a chica Mas sabe, gente O final dessa história Nunca vai acabar Olha aí, gente Olha aí Tá, gente Então Se inscreve no canal E deixa o seu like E tchau